É o ritmo que arrasca o cabelo Aguenta coração apaixonado, simbora! Novamente crises, tudo acabou Marcas que o tempo não pulou O filme está rodando, quanto insensatez Voltamos ao passado outra vez Eu me perdi, eu me perdi Foi por orgulho, não fui te procurar Eu me perdi, o coração a gritar E um vezes peço pra voltar Sei que não é fácil ter que aceitar Que o orgulho faz um homem errar Em meus pensamentos, a lucidez Voltamos ao passado outra vez Eu me perdi, eu me perdi Foi por orgulho, não fui te procurar Eu me perdi, o coração a gritar E um vezes peço pra voltar Eu me perdi Música Música Música